Em sete, senhor presidente desta casa, vereador Oswaldo, em sete, senhores vereadores, senhores presentes na galeria desta casa. Nós, hoje, viemos aqui à tribuna para tocarmos em nossa fala um assunto que tem afringido e muito a sociedade paulistanense nos outros dias, que é a questão da regulamentação da emenda 103 de 2019. Vários fatos foram passados em rede social, até menos fatos que a gente considera até exagerados. Até por parte desse vereador, acho que houve a perna de alguma sensibilidade da informação, mas é porque, muitas vezes, nós nos revoltamos em certas situações. Quando a gente vê pessoas humildes que prestam serviço a vida toda, com a vida, e a gente percebe claramente que os direitos deles estão sendo saqueados, roubados, direitos esses adquiridos ao longo dos anos. Então, nós fizemos o nosso trabalho de defensor do povo. Fomos informando a cada profissional, profissional do povo desse município, da situação que se encontrava. Quero aqui deixar bem claro, principalmente entre os vereadores do Zé Tadeu, o vereador presidente da Casa Oswaldo, não diminuindo os outros, mas foram os vereadores mais destacados na discussão com respeito à informação. Esse fato de que essa regulamentação, não sendo realizada, o município perde receita, não é um fato verídico. A gente tem que ter a responsabilidade adequada na hora de informar a população, população essa da qual nos colocou aqui, para defender os seus direitos, não para tirá-los. Por que eu digo isso? Porque a previdência, meu amigo, do município, ela é previdência própria, já está dizendo. Então, o que discuta é o município. Essa emenda de 2019, que é sobre uma lei de 2001, que dá direito ao município a regulamentar as previdências próprias, dá direito a regulamentar, não de tirar direito. O que é que quer dizer com isso? Se o município não quiser nem regulamentar, pronto. Se o município achar que a forma antiga de reger a previdência está normal e está perfeita, primeira, não muda nada. Por que? Claramente, essa versão de que o município perde não regulamentando, a previdência pode até perder. Se existe coisa de bom dentro dessa emenda, para ser debatido, mas não perder receita. Então, é um absurdo a informação dessa, para a população. Olha, vejam bem o meu raciocínio. Sigam. Se fosse para chegar, vir já votado, para não mudar nenhuma vírgula, para que a votação? Me respondam agora. Para que a votação? Para que a Câmara Municipal? Para que? Acaba-se as Câmara Municipal, porque está dando prejuízo à nação, porque já vem votado lá de cima, as regulamentações tudo prontas. Só protocolar, se cria um escritório, só para protocolar as regulamentações federais. Meu amigo, a previdência própria, já está dizendo, previdência própria do município. Quem rege é o município. A previdência própria do município não recebe um centavo da União. Precisa raciocinar e ver isso. A previdência própria do município, ela rege sobre os recursos dos funcionários públicos municipais. Se você for atrás do saldo hoje, dessa previdência, é grande. Digamos, precisa? Claro que precisa. Porque no próximo ano, quase 200 profissionais estão tendo direito à aposentadoria. Então vai precisar do suporte financeiro dessa previdência para poder cobrir esses funcionários aposentados e quem precisa de auxílio, que faz parte do quadro do funcionalismo. Mas isso aí já era previsto, meu amigo. Ao longo dos anos, você arrecardou esse capital e continua arrecardando, até aumentando. Está aí, junto com essa reforma, está aí uma taxa regulamentando, aumentando a taxa do qual o funcionário tem que pagar. Já para dar esse suporte, é por que se passou a informação desse tipo para a população? Não é justo. Principalmente nós, vereadores, que somos defensores deles. Para isso, somos encaminhados para cá, cada um de nós. Pelo povo que acredita na gente, no nosso discurso, nas nossas mensagens que conversamos na residência de cada um deles. Se eles não confiassem, eles não votariam na gente. Esse papo de que o dinheiro foi que fez votar, muitas vezes ajuda um pouquinho. Mas quando o povo não quer votar, quer votar na competência, você vai dar milhões e ele vota e quer votar só a gente. Então, a maioria do povo que vota na gente, confiando no voto, ele vota pelo nosso compromisso com cada um deles. Então, nós temos que honrar esse compromisso. Esse poder legislativo, senhores vereadores, ele precisa, de uma forma ou de outra, cair na real. Não, porque existe coisa no nosso município, sabe aí, o exemplo, claro, que a população precisa ser informada, as redes sociais de hoje é para isso. O vereador Elias, por exemplo, vou citar ele, porque ele foi o vereador mais votado do nosso município. Livrou aí mais de 300 votos do segundo colocado. E com detalhe, era para ter sido massacrado na zona, não era nem para ter sido eleito. Porque é eu que não quero? Não. Porque o que ele cometeu com o povo na gestão passada, era para o povo ter dado a responder na zona, mas não deu. O povo achou que foi bom. Agora eu digo por quê? Porque o vereador Elias presidiu uma comissão dessa casa criada, aqui aprovada pelos vereadores, aonde iria regulamentar a lei de contribuição de iluminação pública. Lei essa, imoral, que eu bato há mais de 10 anos. Estou bem aí. Mandei a secretária da casa copiar um talão de energia, vou passar para cada um dos vereadores. Comunidade, eu não tenho nenhum poste de energia, nenhum poste de luz. Consumidor pagando 24 reais, rapaz. Isso é um roubo. Vereador, você é o culpado disso. Por quê? Porque você foi escolhido presidente da comissão. Comissão essa que se reuniu aqui nessa casa, várias vezes com o poder executivo. E criamos várias medidas, ficou tudo certo, colocado no papel, para modificar a lei. Para isentar mais de mil famílias, pobre e humilde, que pagam esses 24 reais, numa contribuição de 120 e 120 no governo federal. Como é que nós podemos aceitar uma situação dessa, vereador? É preciso ser muito frio e gelado, para se colocar a cabeça do javeceiro e dormir com a consciência tranquila. Essas mil famílias pagam mais de 40 mil reais ao município. Famílias pobres e humildes. O que é que isso vai abalar a receita do município, adequando uma lei dessa? E diga, são famílias que não têm condições de comer um quilo de carne no mês. E nós continuamos batendo nessa terra que todo mundo parado. Agora vem aqui o meu exemplo. Aí se... A reforma tributária. A reforma tributária. Tudo bem. Chega esta casa em regime de urgência. Se debate, alguns vereadores, como o Galegião de André, teve muitos pontos que ele bateu, porque existia imoralidade grande, quero até parabenizar eles, e os outros também na discussão da reforma tributária. Esses pontos abusivos foram colocados no lugar. Por quê? Porque aí sim se preocuparam. Mas era regime de urgência para ser votado. E foi votado e aprovado. Aproveitando essa oportunidade, eu conversei aqui com os técnicos contratados, as empresas aí, que o município está pagando, para regulamentar essa lei, se concometeram até hoje, nunca mais, depois de aprovados, sentados para conversar. Isso está certo? Vocês me digam. Isso está certo? Meu amigo, nós temos que, de uma forma, ajeitar essa questão. Quando eu digo nós, que a culpa não é mais do poder executivo, não. O poder executivo, a lei que fez foi o poder legislativo. Claro que na época eu voltei contra, porque eu sabia que era abusiva. Tem que se criar a taxa? Tem. Todo mundo se precisa arrecadar. Mas é justa. É de acordo com a lei tributária que foi colocada aqui para normalidade, vereador e valente. Aonde nós sabemos que as pessoas não têm condição de pagar, vai se isentar, está dizendo da própria lei, vai se isentar. Agora, essa lei de contribuição de umação pública, ela não isenta ninguém. Ninguém, porque bem lá, quem usa até mais de 51 quilômetros para frente, vai pagar no mínimo de 22 reais. Olha aí, amigo. Está entendendo? Menos de 50 quilômetros para pagar, mas ninguém, nem o usuário usa menos de 50 quilômetros para trás, só se for com a casa fechada. Se usar um pico de luz, gasta mais de 50 quilômetros. E nós aqui, batendo nisso, a vida toda, são mais de 10 anos. Cria uma comissão desse tipo, vereador, e você simplesmente desiste, simplesmente para o trabalho para que não fosse corrigido. Aí, como gratificação, o povo lhe elege o vereador mais votado de paulistana, mesmo cometendo esse crime. Isso aí é um crime contra a população. Quando eu digo um crime, que é um crime. Não regulamentar uma lei dessa, conto da forma que está, é um crime contra o povo. Está roubando a população pobre e humilde, esse município, em vários artigos. E vários, não só não. Então, o que é que custa? O poder legislativo tem todo o poder. Já está vendo? O poder legislativo tem que constituir lei. Se for feita aqui a regulamentação, e o prefeito vetar, o poder legislativo tem todo o poder, já está vendo? O poder legislativo tem todo o poder de derrubar esse veto. Só precisa ter 8 votos. Aqui são 8 vereadores. Para tirar a abusividade das famílias pobres e humildes, pegou a dificuldade. Então, nós temos que entender que a culpa maior está aqui. E não adianta ficar com raiva, não. Porque aqui o que o meu discurso aqui é embasado na realidade. Estarão, estão vindo aí para entregar cada um de vocês. Para vocês virem à comunidade, ver se existe um bico de luz. Ver se existe um poste de iluminação. E pesquisar se não tem mais de mil famílias pobres, humildes, que a única renda é o benefício do governo federal, pagando essa contribuição de uma ação pública. E nós permitimos uma situação dessa? Não podemos, meu amigo. Está bem aí. Essa reforma, continuar, da forma que está em falta, foi tirada. Foi votada a primeira vez, mas foi tirada. Já mostra que tem um erro. O partido do homem foi tirado de falta. Próximo mais até de prometer de estar aqui dentro, para pressionar. Já deve ter conversado com o presidente, obviamente. O que está aqui dentro também não resolve nada. Tem que se conversar e se adequar para trazer para a normalidade. Para que não prejudique a ninguém. Trabalhador, meu amigo, é trabalhador. Ninguém pode fazer um compromisso e chegar aqui nessa casa e tirar os direitos adquiridos de ninguém. Que não estamos sendo justos nem adequados. Então, senhores, dessa forma está bom? Isso eu grito aqui nessa tribuna há muito tempo. Parece que minha voz não bate no ouvido de ninguém. Parece que um lado sai do outro. Eu sou dono da razão? Não. Ninguém é dono da razão. Mas eu estou te vendo, estou vendo claramente, cada dia que passa, as pessoas humildes, sendo mais prejudicadas. Tive de ver, eu vim aqui, nesta casa, e mostrar, principalmente a gestão, mostrar para os vereadores, os vereadores terem o que falar, ter o embasamento do discurso. Olha aqui, foi criado aqui em nove meses. Isso, 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 isso. E mostra uma política pública criada nesse município em nove meses para combater as dificuldades. E olha que não tem dificuldade maior, nunca houve, e nós conseguimos o que está acontecendo agora. Eu digo isso porque eu faço parte diretamente, diretamente ligada à população humilde, pobre. Eu ando, eu converso, eu visito os bairros pobres dessa cidade, a periferia. Eu conheço cada família. Sei várias famílias que para botar uma panela no fogo tem que ter a ajuda de alguém. Porque o dinheiro que recebe de auxílio do governo federal é insuficiente. Paga até aluguel. Até aluguel, que não era para existir mais isso em paulistana, analise, vereadores, analise bem. Onze anos, vereador José Tadeu, onze anos que não se entrega uma casa popular em paulistana. Cássimo município no Brasil, talvez você vai encontrar poucos. Olhem lá se encontrar algum que aconteça um pátio como isso. O maior destes que existem hoje em paulistana é o destes habitacionais. Uma cidade, vereador, com mais de 20 mil habitantes, procure um especialista atuando da saúde. Só quero um só. Quero dois, não. Procure um. Não tem, meu amigo. São mais de 20 mil habitantes. Essa questão, ah, mas o dinheiro não dá. Dá, rapaz. O dinheiro não dá. O recurso é baseado na população. O que não dá é a falta de consciência, de eficácia. É a vontade de resolver o problema do povo, que não existe. Aí se cala. Diga, bate aqui, bate, bate. Quando chega lá, senta com o poder executivo, senta com o prefeito, parece que ele passa uma varinha a mais. todo mundo muda de opinião. Meus amigos, não pensar mais no povo. Claro, eu sei aceitar. A maioria aqui é vereador de situação e tem que trabalhar com a gestão, porque a gestão depende deles. Para isso foram eleitos pelo povo. Mas, em primeiro lugar, a prioridade é da população. Esse papo aqui, de toda a sessão aí, tem 10, 12, 15, 20 requerimentos, 20 indicações, estão prestando serviço à sociedade? Estão prestando serviço ao povo? Isso é uma satisfação, simplesmente, para dizer que está fazendo alguma coisa. Ninguém é trouxa, não, ninguém é bobo. Cadê? Me mostra aí os andamentos. O que deveria andar? Porque quem mais tem que ser ouvido é o vereador, que é o vereador para choque da política. O vereador é quem age diretamente com a população, o vereador quer ter esse contato. Então, o requerimento para o vereador era para ser bem afundido, imediatamente pensado e dado resposta. Aqueles têm coisas também que não podem. Nós sabemos disso, mas devia, pelo menos, vir em forma de ofício. Por que aquele pedido de um vereador não estava sendo respeitado? Isso. Para ter o respeito com o vereador, que não existe há anos. Esse respeito, ele não existe há anos. Cada vereador que está aqui presente nessa casa aqui sabe disso. Nunca, eu diria, nunca, depois que eu sou vereador, eu vejo o respeito do poder executivo, do gestor, para, com o poder relativo, para, com quem diz, não, ali pode deixar quieto. Na hora que eu quiser, eu sei que eu tenho o método de resolver com eles. Precisamos acabar com isso. Precisamos mostrar que nós estamos aqui não é pau mandado, não. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que nós somos aqui defensores do povo. É que, de uma forma ou de outra, temos responsabilidade, temos compromisso com cada cidadão que nos colocou aqui. É isso que nós temos que mostrar, para que as coisas mudem, mude, porque da forma que estamos não pode continuar, não. Eu digo que da forma que está, com as redes sociais que tem, o povo vai, o povo não acredita que não vai ter uma mudança, não. Ou se muda, ou o povo muda. Porque vai ser utilizado todas as informações, informações dessas corretas, não informação do qual a gente vê claramente que é só informação e satisfação da população por uma grave cometida. Isso não é informação. Certo? Então, caros colegas, quero aqui, para encerrar meu pronunciamento, a minha fala, pedir desculpa a cada um de vocês. não ter que usar de uma forma pesada, mas que fique bem claro. Nenhum momento eu exagerei, nenhum momento eu voltei com a verdade. A verdade é essa. E vamos parar com essa de querer responsabilizar fulano, beltrano, ciclano. Ah, equatorial. Equatorial não tem nada a ver com taxa de aluginação pública. Que nem a gente vê o Chupila, que anteriormente eram os recebedores de agrados. Agora, são os Chupilas, os Tapias. Vão às redes sociais tentar justificar para o povo justificado. Quando alguém quer esclarecer a população, quer mostrar uma informação correta, cai os Tapias tudo de rede social. E não tem embasamento nenhum, logo logo se cala para tentar justificar. Inclusive, deles dizer que tirar direito de trabalhadores é correto. E tem que tirar mesmo, porque já são folgados demais. Isso é forma, isso é forma de usar a rede social. Então, meus amigos, eu quero aqui dizer a vocês, para encerrar minha fala, que não sou melhor do que ninguém. Mas, eu tenho procurado aqui durante esses mais de 20 anos que aqui estou, ser sensato, ser colaborador, porque passou uma imagem por fogo que eu sou do contra, que isso nunca vai vigorar. Inclusive, na discussão desse projeto, da emenda 103, o vereador José Tadeu chegou a dizer que eu sou do contra. Sem embasamento nenhum, vereador, porque eu posso provar claramente no projeto aqui da reforma tributária que eu vou ter a favor. Não sou do contra. Procure um projeto adequado, um projeto que foi normalizado aqui nessa casa, vereador, que eu vou ter contra. Não vai encontrar não, vereador. Vai encontrar projeto malandro, projeto que vem para essa casa só para favorecer o gestor. E todos eles eu não sou contra. Todos eles. Agora, projetos que vem somar, que vem ajudar a população, que vem melhorar o funcionamento público das pastas do quais o município depende para funcionar, esse vereador nunca vai votar contra. Eu não sou do contra, não. Eu sou realista. Eu sou adequado. quem quiser achar ruim, que ache. Mas eu acho que o bom mesmo era procurar pensar, analisar, pesquisar para que tenha o poder de voz, o poder de ação. Poder olhar na cara dessas pessoas. Eu olho na cara de cada um deles. Olho porque não devo nada a nenhum deles. Eu digo só a favor de tudo. Porque se as coisas for bem feitas, estou aqui para ser favorável. Agora, essas questões da qual chega aqui nessa casa, esse vereador aqui vai se opor. Vai se opor e mostrar. Embora, acabei de fazer um exemplo aqui, de que a população entende muito pouco. E se a população entendesse, é até que não estava dizendo. O vereador tipo o vereador Elias, não tinha passado nem no cheiro da zona. Porque o maior crime cometido pela população de Paulistano até hoje foi essa dessa comissão. E nada foi resolvido. claramente foi falta de vontade que a comissão tem poder. A partir do momento que se tira a comissão aqui nessa casa, votado pelos vereadores, lavado em ata, prendo os poderes para se discutir, para se resolver. Eu vi aqui a discussão, eu fiz parte dela. Não tinha poder, porque só não lembro. Foda a boa vontade de resolver e ficou no papel. E até hoje estão aí a população sendo roubada. A palavra é o povo pobre de Paulistano está sendo roubado nessa comissão de organização pública. Roubado. Quero ver alguém me mostrar o contrário. Eu vou ceder a parte do vereador Elias. Beleza. Você realmente deve satisfação e justificativa à população. Mais do que corrente. Porque o homem público é para isso. Ele tem que dar satisfação à população. É a forma de se agir no parlamento. Muito obrigado, seu presidente. do que encontrar. E aí So,